Sistema de irrigação, como que eles eram muito inteligentes, aqui tem um riacho, né? Vida da água, olha a quantidade de água. Eu pisei por cima do canal de água. Aqui, sai por ali e vai irrigando todo o templo da água. O templo da água está logo ali à frente. Aqui é o canal de água. Aqui é o templo de água, olha onde vai escorrendo água por todo canto.